Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações, aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais, sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour, profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra, ligue agora, 9, 9618-5316, peça um orçamento e faça economia de verdade, Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram, chama Mineiro Tour, para alicerce e broca, é com a Mineiro Tour, a solução está aqui, adeus inchada, picareta e também cavadeira, Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas, chama Mineiro Tour e resolve, ah lembrando em, fazemos também limpezas de lotes, aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour, vem você também para cá, vem com a Mineiro Tour, Mineiro Tour Locações, fone 9, 9618-5316. Estamos aqui na Avenida Ayrton Reis e apareceu uma placa que eu vou mostrar para vocês, dizendo, chegou o asfalto, mas a piscina também, dá um olhar, o motivo da placa é sobre essa água que está aqui em cima do asfalto e ali é a placa, o asfalto chegou com piscina, e é claro, depois dessa placa a gente vê que a água impulsou aqui, né, e nós fomos até o Marcos, engenheiro da prefeitura, para falar sobre essa situação, nós agora, saindo daqui, vamos até a engenharia conversar com o Marcos e falar para ele o que vai ser feito aqui e de que forma vai ser feito para tirar essa água, se essa água vai ficar aqui, ou se tem algum planejamento. A obra já foi entregue para a prefeitura ou ainda está a cargo da empresa? É isso que vamos saber agora. Bom dia, bom dia a todos. Aquela situação foi bem cômica, né, até chega a ser engraçada, porém, aquele local ali, há previsto uma depressão, que a gente chama de sarjetão, que liga de um ponto de uma via para outro, que é onde tem uma boca de lobo. Então, assim, aquele local já foi mapeado na época da chuva mais forte que teve até o começo de maio, e só não foi executado até agora porque a empresa está fazendo a pavimentação, ou seja, a capa. Depois da capa vem a drenagem superficial, que é a guia e sarjeta, e as drenagens de sarjetão, que a gente chama. Então, vai ser executado, tá, Cleide? Pode ficar tranquilo. Aquilo ali já foi mapeado há muito tempo, não é de agora. Aquele ponto que está com água nas chuvas sempre acumulou água daquela forma. Mas, assim, é até louvável a atitude do munícipe que fez isso, haja vista a preocupação do pavimento estar em boas condições. Mas a gente tem que lembrar que a obra ainda não está recebida, nós fazemos fiscalizações diárias, diuturnamente, aliás, e não vai ser recebida daquela forma. Pode ficar tranquilo, vai ser feita ainda essa execução desse sistema de drenagem superficial, que a gente chama, e tudo vai se resolver. Pode ir. Marcos, então, deixando bem claro ali para os moradores que moram próximo, ali não está a placa, onde está a água realmente parada ali, que a prefeitura já estava sabendo do problema, a empresa já sabe do problema, a empresa não ainda entregou aí o assalto para o município, mas que vai ser resolvido. Isso. Na verdade, assim, não chega a ser um problema, porque estamos em fase de obra. Ela seria um problema se a gente tivesse recebido a obra. Então, nós sabemos que ali tem o ponto que a água acumula. Tem outros pontos também, se você levar em consideração a Ayrton Reis, porém, nesses pontos já está previsto também boca de lobo. Então, ao longo de toda a vinda da Ayrton Reis, vai ter boca de lobo justamente para evitar esse tipo de situação. Porém, ela só é feita, só é executada após a capa tiver o quê? E a equipe, porque são várias equipes numa obra, é isso que tem que ficar ciente. É uma equipe que faz a capa, é outra equipe que faz a adrenagem superficial. Então, assim, quando tiver disponibilidade, depois que está feita a capa, aí vem a equipe da adrenagem superficial. Como as chuvas, vê essa chuva agora de sexta para cá em diante, que não estava prevista, isso aconteceu, mas já era previsto que ia acontecer, porque já acontecia antes da capa. Entendeu? Então, assim, eu como fiscal da obra, estou tranquilo. Aliás, a minha obra ali é do Moderância, mas dá de encontro com aquela ali. Estou tranquilo com aquilo, porque vai ser feito o dispositivo de drenagem. Agora é só esperar, aguardar a chuva cessar, esse tempo aí que a gente não sabe se chove, se não chove. Quando secar, vai ser feita a adrenagem superficial no local. Já pedi para a empresa que a agilize, pelo menos naquele ponto, devido ao anseio da população demonstrado por aquela placa. Em breve vai ser feito, e não vai ficar aquilo ali de jeito nenhum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí